Eu achei que nunca mais fosse ver ele. Mas eu sei que ele não queria. Escrevi uma carta e pedi pra você entregar pra ela. O que você fez com essa carta? Eu salvei a tua vida. Foi isso que eu fiz. Eu acho que eu tenho que fazer um dia. Eu espero que um dia eu vou fazer um dia. Não, 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 não. Se você faz um dia. Eu espero que um dia eu vou fazer um dia. Mas eu não posso encontrar meu dia. Isn't it lovely or alone Heart made of glass, my mind of stone Tell me the pieces, skin or bone I'll all welcome I'm welcome home